Nesse vídeo vamos dar sequência ao estudo do livro, faz parte do meu show. Vamos estudar o capítulo 4, título em Copacabana, e conhecer um pouquinho mais da história do Espírito que um dia ficou conhecido aqui, em terras brasileiras, pelo nome de Cazuza. Vovó me conduziu daquela casa de apoio para a praia de Copacabana. Eu precisava de ar puro e fresco do mar, a fim de retemperar meu espírito. Embora o auxílio que recebia dos meus benfeitores ainda me sentia muito fraco e exausto. O longo período de enfermidade deixara marcas profundas em minha alma. Estava numa condição de fraqueza generalizada, e as emoções e os pensamentos ainda descontrolados formavam o quadro interior de extrema sensibilidade. Creio que os relógios dos encarnados já marcavam mais de 22 horas quando chegamos nas areias de Copacabana. Não sei se era o ar fresco ou a luz da lua refletida nas águas do mar, mas o ambiente parecia refazer-me imensamente. Ainda na realidade em que agora me encontrava, o Rio de Janeiro continuava lindo. E a visão das águas do mar, assim como antes, favorecia a nostalgia, a introspecção. Relembrei-me a adolescência e os primeiros dias de juventude. Sinceramente, eu não sentia saudades. Na verdade, havia muitos pontos na minha vida dos quais agora, como espírito, eu me envergonhava. Sem perceber com clareza aquela altura, já havia começado a me modificar interiormente. Pedi a vovó para ficar só por alguns momentos, a fim de pensar na proposta do médico espiritual. Ela atendeu-me prontamente. Escorreguei até a areia da praia e ali mesmo me deitei, respirando largamente o ar que vinha do oceano. Será que adormeci? Ainda não sei. Vi apenas que um vulto se aproximava de mim e senti uma emoção muito intensa, sem saber ao certo do que se tratava. O vulto aproximava-se devagar. Ao divisar sua figura com clareza, o meu coração de espírito parecia prestes a sofrer um infarto espiritual. Calma, meu rapaz. Saudou-me o espírito ajeitando os óculos. Eu estava estupefato. Era ninguém menos que o grande Carlos Drummond de Andrade. Fique quieto onde está, prosseguiu ele, procurando deixar-me à vontade. Aproveite o frescor da noite e a brisa que vem do mar. Jeito pacato, pediu-me licença com um sorriso e, como eu não reagisse, logo se alojou junto a mim ali mesmo, nas areias da praia. Perguntou para puxar conversa. Quer dizer, então, que você veio para o lado de cá? Indaguei com um estranhamento. Para o lado de cá? Claro, para o lado de cada vida da morte. Do outro lado ou coisa semelhante. É, parece que sim. Tornei a responder-lhe, meio sem jeito. Ainda mais daquela forma deitado aos pés de Drummond. Pois é, agora estamos reunidos na condição de espírito. Você não ignora esse fato, não é mesmo? Não. Anuí gaguejando. Ainda não tinha me recuperado do impacto de encontrá-lo. A primeira celebridade do além túmulo. É isso, meu rapaz. Aproveite seu tempo e sua eternidade particular para se decidir logo. Precisamos de muita ajuda do lado de cá. Há trabalho para todos. Então, você sabe da proposta que me fizeram lá no santuário? Claro que sei. Eu mesmo estava lá quando você chegou. Estava numa outra atividade, mas não havia como ignorar. E não havia como ignorar sua chegada. Como assim? Perguntei. É porque aqui as notícias correm com a velocidade do pensamento. Todo mundo só falava de você, de sua música, de sua chegada. Ah, você trabalha por lá também? Bem, não é assim exatamente. Vez ou outra, eu e alguns outros espíritos vamos dar nossa cota de contribuição. São os velhos artistas da Terra que se reúnem para auxiliar como podem. Assim, quando você adentrou o ambiente, todos já o aguardavam. Todos? Todos quem? Ah, todos aqueles que nos reunimos ali, aproximados pela arte. E você? Ousei perguntar. Como chegou aqui? Digo, a sua morte. Foi diferente a sua chegada do lado de cá, não? Ah, sim. Cada um é diferente do outro. Tal a vida, tal a morte. É sempre assim. De acordo com o gênero da vida que se levou, dá-se o momento da morte e a situação que se define logo após. Então você foi um privilegiado, não? Claro que não. Você aprenderá logo, logo, meu caro, que por aqui não existe privilégio algum. Apenas nos reunimos conforme as afinidades, tendências e gostos. No caso dos artistas, por exemplo, procuramos dar nossa contribuição de acordo com a nossa capacidade. Mas, de maneira alguma, nos furtamos aos problemas criados pelas nossas atitudes. Sempre colhemos o que plantamos. Mesmo assim, isso quer dizer que a sua morte foi algo diferente, não é? Drummond respondeu. Como lhe disse, todos são diferentes de acordo com as aquisições da vida. Quer saber os detalhes? Claro! Adoraria saber a seu respeito. Falei animado. Acho que eu mesmo me beneficiaria com isso. Vamos lá. Se você deseja saber algo mais, porém, não crie expectativas, pois o momento da minha morte foi algo comum. A diferença é apenas que eu gosto de dar tons mais coloridos aos detalhes. Falando assim, o grande escritor brasileiro e mineiro descreveu para mim seus primeiros momentos após a morte. Sentei-me na areia, ouvidos atentos, escutava cada palavra que saía da sua boca. A lua estava maravilhosa e, àquela altura, eu já me sentia mais renovado. A morte seria um tédio caso não houvesse vida. Seria uma negação caso não houvesse nada após a sepultura. Imagine eu, acostumado a trabalhar, produzir intelectualmente, obrigado a ficar ali, parado, indefinidamente? O corpo inerte na fria tumba, deitado, esperando a voracidade dos vermes? Sem pensar? Sem produzir? Sem ao menos ver as horas passar? Aguardar o famigerado juízo final? E pra quê? Ser enviado a um céu de desocupados, que estacionam no pior retrato do mau gosto do Olimpo, e não aprenderam sequer a tocar um instrumento mais emocionante que a harpa? Ou, para ser despachado em direção a um inferno, onde o decorador errou na quantidade de vermelho, e os homens ainda por cima possuem rabo? A propósito, nunca ninguém perguntou quem paga a conta de todo aquele fogo em combustão permanente? Que desperdício! Devemos ir fazer comida no inferno, que tem gás de graça. Mas a morte, para minha paz, não é assim, afinal. Na verdade, o que ocorreu comigo foi uma intensa e febril atividade cerebral, ou extra-cerebral, mental, totalmente alheia ao meu velho corpo. Pareceu que eu dormia, simplesmente isso, mas dormia um sono diferente, com sonhos nítidos, povoados por seres, coisas e situações. Eu, simplesmente vivia, era tudo, mas o corpo não me respondia. E diante daquela agonia de viver sem o corpo e de morrer sem a alma, eu via apenas o corpo deitado, de boca aberta, num esgar. E eu? Eu não era mais aquele corpo. Conservava a minha transparência, que varava a cama, os móveis, as paredes. Eu era espírito. O velório é que foi um verdadeiro tédio em minha nova situação de vivo, apesar de morto. As homenagens sinceras eram entremeadas com bajulações difíceis de aguentar. Pranteavam um corpo morto de alguém que estava vivo, sentia-se vivo. Por fim, acabei encontrando um divertimento naquela situação, uma saída para o tédio que ameaçava tomar conta da minha eternidade particular. Já nos primeiros momentos, aprendi que podia ter acesso aos pensamentos alheios. Ao redor do ataúde, reuniam-se curiosos familiares e antigos colegas de serviço. Alguns se dedicavam a pensar nos eventuais direitos sobre a minha produção intelectual e literária. Era um velório concorrido. Até mesmo quem não gostava de mim e me criticava, encontrava-se ali, disputando um lugar para bajular o velho defunto. Eu apenas ria e me divertia sem saber como os pensamentos agora percebidos e as atitudes que observava divergiam tanto entre si. Aos poucos, entretanto, o divertimento passou e o deboche tornou-se monótono. Fui arrastado por forças invisíveis. Literalmente, fui sugado dali para um lugar sem nome certo. Talvez nem fosse um lugar, mas uma situação. Vi alguém que mais parecia ser um anjo ou um guardião, já que esse alguém não tinha asas para voar, embora pairasse acima de mim. Lembrei-me de que nos últimos tempos ainda da posse do corpo havia sonhado inúmeras vezes com um personagem. Cogitava escrever um texto, quem sabe um romance, e o tal personagem se materializava aos poucos em minha mente e em meus sonhos. Mas ali estava ele, em minha vida real de morto. Era o personagem de meus sonhos, porém mais nítido, mais vivo e sorridente, mais sorridente do que nunca. O ser dos meus sonhos e da minha nova vida aproximou-se, recebeu-me com um sorriso, e sem falar ou falando sem articular palavras, comunicou-se. Sou um amigo, um mensageiro do pai. Estranho o meu amigo. Ele se dizia um mensageiro, talvez um anjo, mas parecia tão humano, tão igual a mim. Aproveitei a situação e os pensamentos céleres que passavam em minha mente para analisá-lo, avaliá-lo. A primeira impressão parecia gente boa, até honesto. Entre parênteses. Não se assuste, mas é de se duvidar da honestidade até mesmo de alguém que já morreu. Fecha parênteses. Eu o examinei de cima a baixo, mirando toda a sua transparência transcendental de espírito de luz. Como é o seu nome? Perguntei. Como quem desejasse estabelecer uma conversação? Meu nome não vem ao acaso, disse ele. Sou apenas um mensageiro. Ah, eu não converso com quem não conheço. Gente sem nome? Onde já se viu isso? E ainda mais quando se é anjo, morto ou coisa que o valha? Ora, a noção mais elementar de boas maneiras em qualquer cultura, presumo eu, inclui tratar-se pelo nome, cordialmente. Como podia conviver com um indivíduo sem o mínimo de educação? Não me dar o nome era quase uma afronta. Um até logo em nosso papo de dois minutos. Será que ele estava foragido das autoridades do além? Então, se explicaria sua omissão? Está bem. Pode me chamar do que quiser. Tudo bem. Respondi. Com cara de desprezo ou impaciência. Do que quiser, era meu anjo guardião. Se pelo menos se chamasse Gabriel, Gamaliel ou qualquer nome importante, com o popular e distintivo sufixo el, mas não. Era apenas um anjinho qualquer, um simples mensageiro. Demais. Um simples mensageiro do que quiser. Ele sorriu para mim. Aquele sorriso de garoto maroto, travesso, e que conhecia como de fato conhecia todas as minhas estripulias mentais. Eu acho genial, desculpa, gente, mas eu acho genial. Num gesto nobre, decidi relevar a ignorância daquela alma que, por certo, não receberam educação apropriada. Tornei, então, a indagá-lo. Fiz aquelas perguntas fatais, que exigem respostas decididas, convictas, inéditas. Quem é o Pai? Ele respondeu, Deus. Deus o Criador? Sim. Ah! Ah, o quê? Disse ele. Ah! Simplesmente, ah! Por acaso, nunca estudou português? Não falo disso. Disse eu, bem, então meu ah pode significar uma pergunta. Se Deus é o Criador, quem o criou? Ah! Agora era a hora do meu anjo particular engasgar. Ah! O quê? Dessa vez fui eu quem indaguei, querendo mais. Ah! Simplesmente, respondeu ele. Tornei a incomodá-lo. Então você simplesmente não sabe? Claro que sei. Aliás, não sei. Ninguém sabe. Então ninguém por aqui sabe a resposta? Sabe sim. Ou melhor, não sabe. Afinal, perguntei em tom definitivo. Sabe ou não sabe? Que tipo de anjo é você que não pode me responder uma coesia tão simples assim? Tão elementar? Eu sei, mas também não sei. Ah! A propósito, você está confundindo tudo. Deus não foi criado. Ele cria. Só isso. Então, por que você não me respondeu logo? Isso eu já estou cansado de saber. Se você já sabia, por que me fez perder todo esse tempo com suas dúvidas? Ah! Respondi. Ah! O quê? Só há. Mas? Eu não tenho dúvidas quanto a isso. Apenas estava testando você. Perguntou o mensageiro. Me testava? É, testava. Como assim? Queria verificar se você estava apto a me tolerar nessa nova vida. Apenas queria fazer uma tempestade cerebral, embora eu saiba que nós dois já não tenhamos mais cérebro. Sorry. Disse o meu anjo. E como eu me saí em seu teste? Bem, você chegou à resposta, mas faltou um pouquinho de astúcia, não é verdade? Não se preocupe. Você me protege e orienta, como todo bom anjo. E eu faço os diálogos necessários. Não é uma boa parceria? Aos poucos, trocaremos habilidades. Que ele poderia fazer, a não ser sorrir de minhas cômicas e inusitadas pretensões? Onde estávamos, parecia mais uma cidade do que uma região do paraíso. Era muito bonito, mas era uma cidade. Eu jamais gostei daquilo que as religiões ensinavam sobre o paraíso. Era tudo ficção. E como eu disse, de mau gosto. Invenção de religiosos mascarados. Mas ali, naquela cidade, naquele exato instante, começava uma nova vida para mim. Deixei para trás o meu amigo mensageiro e fui logo entrando de posse daquela vida cheia de desafios. Acho que ele se cansou de mim. Sempre que o vejo, está atrás de mim correndo como que tentando me chamar. E eu, sem essa de descanso eterno, sempre com os papéis e minha caneta Montblanc, também desencarnada, saio por aí com um mentor correndo atrás de mim, fazendo as minhas observações de morto-vivo, jornalista e repórter, repórter do além. Com esse texto de Carlos Drummond de Andrade, a gente encerra a leitura do capítulo 4, título em Copacabana. Aliás, um texto delicioso, sofisticado, refinado, divertido, de um espírito com uma capacidade intelectual altíssima. Particularmente, eu acho esse texto delicioso. E vamos encontrar logo no começo do capítulo, Cazuza se recolhendo às areias de Copacabana em busca, primeiro, de respostas e, segundo, de um refazimento íntimo. Cazuza buscava algo. Como nós, que estamos sempre em busca de algo, você está sempre buscando alguma coisa, seja em termos materiais, seja em termos espirituais. Isso é para todos. Estamos sempre em busca de algo. Esse algo, para cada um, trará uma resposta. Durante a sua trajetória, Cazuza, 32 anos, no plano físico, buscou algo. Teve uma consequência. Nesse momento do livro, ele já busca algo diferente. Não é aquilo que ele buscava quando ele estava no plano físico. Já que aquela busca gerou, no seu perispírito, graves problemas. No capítulo anterior, nós estudamos, quando Friedrich, o médico do lar de Frei Luiz, faz um exame. E diz para ele, você lesou gravemente elementos vitais hipersensíveis de seu corpo astral. A região correspondente ao sistema linfático e a região correspondente à sua área genital, a área sexual. Essas áreas estavam extremamente destruídas. E o período que ele esteve no planeta, em termos físicos, foi curto. 32 anos só. Foi o tempo suficiente para ele destruir, através dos excessos, dos exageros, o seu corpo perispiritual. E ele vai para a praia. E apesar de ele ter recebido um tratamento no lar de Frei Luiz, tratamento espiritual, para o seu perispírito, ele ainda se encontrava absolutamente fraco e exausto, debilitado. Porque não existe mágica. Não é estalar dedo e eu já estou refeito. O nosso corpo físico, quando ele adoece, precisa de um tempo para ele se recuperar. O perispírito responde também às leis que regem o universo. Então não há mágica. Mas alguém pode perguntar, alguém pode falar assim. Mas e Jesus que tocava e curava? Aí, essa questão responde à hierarquia de Jesus. Ao mérito e às possibilidades de Jesus. Porque Deus pode curar assim. Aí pode. Jesus, devido à sua altíssima elevação de espírito já puro, da esfera crística, Ele detém elementos que Ele manipula, que Ele conhece, que Ele domina e que podem realizar as curas nas quais Ele realizou. Mas isso tudo responde, passa pelas leis naturais, das quais nós não temos total conhecimento. No futuro haverão várias explicações para as curas que Jesus realizou. Porque no momento nós não estamos preparados para saber como isso se realizou. Não há como nós sabermos agora. Não há também necessidade de saber agora. No futuro, a espiritualidade superior vai liberar. Irá nos entregar essas informações quando nós estivermos preparados. E aí nós vamos entender como se deu certos tipos de curas. Que muitos dizem milagres. Não existe milagre. Tudo responde a uma lei. Tudo responde a uma organização universal. Cazuza está então debilitado e vai precisar de um tempo. E ele também precisava pensar na proposta que lhe foi feita por Friedrich. Pela equipe espiritual que coordena também a evolução de Cazuza. Proposta, vamos lembrar qual que é. Você pode ficar internado aqui no lar de Frei Luiz. Para tratamento isso pode se estender por meses e anos. Ou você pode ir trabalhar. Trabalhar naquilo que você faz de melhor. Na sua arte. Você escolhe. E através desse trabalho você irá se recuperar. Ele está indeciso. Natural. Tudo novidade. Ele não conhecia nada do plano espiritual. Então ele está indeciso e vai até lá. E na praia. Ele coloca aqui. Respirando o ar puro. Nossa, mas espírito respirando? Sim. Espírito respira. Espírito tem pulmão. E vai respirar o ar. Não é o mesmo ar do plano físico. É o ar do plano espiritual. Mais puro. Mais refinado. Mais sutil. Então ele respira aquele ar. E vai se refazendo. O mar. Existe uma energia nas águas. As águas detêm energias. Por isso, quando a pessoa vai e toma um banho de mar. Sem que ela saiba. Ela está refazendo o seu campo energético. Mas aí o homem vai e joga esgoto no mar. Joga plástico. Lixo. Polui. Tem derramamento de petróleo. De óleo. Afunda-se navio e larga-se no fundo do mar. Um grande depósito de entulho. O mar detém um poder muito grande sobre o planeta. Muito grande. Mas a estupidez humana ignora isso. E Cazuz está deitado. E de repente ele pressente algo chegando. Um voo. Ele não sabe quem é. Mas o coração já dispara. Informação muito interessante. Ele não percebe. Mas o coração vai dando sinais diferentes. Espírito tem coração. Do mesmo jeito que tem pulmão, tem coração. E bate do mesmo jeito. Quando se aproxima o voo, ele tem um susto. É Carlos Drummond. De Andrade em Espírito. Lembrando. Logo no comecinho desse estudo. Cazuza nos diz que ele cresceu entre música e... Lembrando... Poesia. A partir daí, a sua conexão com Drummond era direta. Ele admirava. Tendo nesse grande escritor uma grande referência. Agora, por que que Carlos Drummond foi lá conversar com ele? Por causa disso. Uma equipe chamou Drummond e falou. Vem cá. Eu preciso que você vá conversar com alguém que te admira. Tudo bem. Eu vou. E no texto de Drummond, ele diz que ele trabalha ajudando dentro das possibilidades dele. E ele queria ajudar. Trazer Cazuza para a equipe de artistas que atuam no plano espiritual. E tinha uma conexão ali. É como se fosse o professor e o aluno. E Cazuza fica admirado. Nossa, meu Deus do céu. Tudo é novidade para ele. Se a gente relembrar rapidamente. Ele desencarna. Ele desperta no umbral. Solidão. Ele blasfema. Ele sofre. De repente, algumas luzes tiram ele de lá. Ele vai parar no Cristo Redentor. Sua avó, aos poucos, vai se fazendo visível a ele. Ele tem um choque. Depois ele tem um choque ao perceber que mais pessoas estão sendo levadas até um local. E lá ele percebe o plano físico e o plano espiritual. Passa vergonha atrás de vergonha. Junto aos espíritos, na verdade, que estão já em grau mais elevado. Por conta de sua postura, de seu palavreado, de seus pensamentos. Passa vergonha quando é examinado e nota o que fez ao seu corpo espiritual. Então, tudo isso vai causando, dentro de Cazuza, uma ruptura entre o homem velho e o homem novo, que vai surgindo. O novo homem vai surgindo de todos esses fragmentos do homem velho. Vai se quebrando tudo aquilo que, durante um período, ele construiu no plano físico. É o ídolo de barro, tão falado. Ele vai se desfazendo. E desses pedaços vão renascendo, vai se refazendo, um novo homem, que é Cazuza. E ele trava ali um diálogo. Mas você morreu, como foi a sua morte? Como se deu isso? Você foi um privilegiado? Drummond, ele desencarna em 1987, com 83 anos. Teve uma vida que foi pautada sempre pelas letras, pelos textos, pela reflexão. Ao desencarnar, percebe-se que Drummond não passou por nenhuma região umbralina. Muitas pessoas me perguntam, todo mundo vai passar pela região umbralina? Não. Não, de maneira nenhuma. Despertar em qualquer região do umbral está ligado à maneira como a gente vive no plano físico. Então percebe-se que Drummond desencarna e ele desperta no velório. No velório dele. E ele começa a notar uma série de questões. Ele começa a identificar os pensamentos. Nossa, então o Espírito vê o meu pensamento? Sim. Daí a necessidade do autocontrole. De sentimento, de emoção, mental, de pensamentos e também das ações físicas. Autocontrole. Nota aqueles que estão bajulando, aqueles que estão fazendo homenagens sinceras. No primeiro momento ele se diverte, acha engraçado. Depois, aquilo se torna natural. Fica até monótono no caso dele. Aí tem um ponto interessante. De repente, e o texto dele é um texto muito rico, muito sagaz. De uma mente privilegiada em termos intelectuais. Ele é sugado. Ele diz que é sugado. Então, mentalmente, existe um poder no qual a gente não tem ideia. A nossa mente, nosso pensamento, detém um poder muito grande. São situações muito poderosas quando a gente impõe a mente e o pensamento para trabalhar. E ele diz que ele foi sugado para o outro lugar. Então, ele está num velório e, de repente, ele, em questão de segundo, ele se encontra em outro local. Que local é esse? Uma cidade espiritual. Ele é deslocado para uma cidade espiritual onde ele conversa com o seu mentor. Em tom de brincadeira, ele faz aquela coisa que é bem divertida, um diálogo divertido. Mas é com o seu mentor que ele trava aquele diálogo inicial. Porque Drummond também tinha alguma coisa de orgulho, de vaidade. Afinal de contas, foi um grande escritor. Então, ele faz aquela brincadeira, que é divertida. Mas que esses traços vão sendo perdidos ao longo do processo de reforma íntima. Que ele também necessita fazer nele mesmo. Todos nós necessitamos. E ele trava aquele diálogo já na cidade espiritual. Demonstrando toda aquela história de céu, inferno, aquela coisa toda desenhada há muito tempo e vendida ao homem. Tudo ilusão. E ele diz para Cazuza. Todos nós, artistas, todos nós, damos nossa cota de contribuição a favor da espiritualidade superior em função daqueles que estão em situação mais difícil. Então, eles trabalham, os artistas, que aceitam, aceitam a proposta, vão trabalhar na Seara de Luz. Todos eles, sem exceção. E essa era a proposta que foi dada a Cazuza. Por isso que Drummond foi conversar com ele. Para mostrar para ele que essa proposta não é mentirinha, não é bobagem. É algo sério e importante. Na sequência, vamos saber se de fato Cazuza aceitou ou não a proposta. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus. Música Música Música